E aí criativos, bem-vindos a mais um Workplay Eu senti a necessidade de mostrar pra vocês o basicão do Premiere Porque eu vi que muita gente que me assiste Ou tá começando Ou ainda quer começar a mexer com edição de vídeo Principalmente pra fazer um canal no YouTube, certo? Então, eu preparei um basicão do Premiere Mais um basicão assim, voltado pra essa galera Que quer começar um negócio no YouTube Acompanha aí então o Workplay de número 7 pra vocês Basicão do Premiere, aqui no Criação Tática Roda a vinheta! Várias pessoas entram em contato comigo pra eu fazer animações pro canal delas A maioria dessas pessoas ou tão começando um canal Ou ainda nem começaram Tão preparando tudo pra começar E aí, enfim, eu vou lá, faço, né? A gente combina, eu faço a animação pra eles, tá? Eu faço a identidade do canal, envio tudo certinho pra eles E aí eu sinto a dificuldade depois que eles têm em usar Não todos, mas alguns deles Têm a dificuldade em usar esses arquivos que eu enviei Ah, o que é uma transparência alfa? Como que eu vou sincronizar meu áudio do gravador com o áudio da câmera? O que é camada? Daí eu vou dando dicas, vou conversando com a pessoa, vou explicando pra ela Ela vai entendendo e depois ela encaminha e fecha isso Mas eu sei que tem várias pessoas, né? Que não vão entrar em contato comigo, né? Contratar o meu serviço pra fazer uma animação pro canal deles, por exemplo Às vezes ele mesmo vai fazer Ou às vezes fez com outra pessoa Mas depois também não sabe como usar, enfim Pra ajudar essa galera aí, eu resolvi fazer isso Porque assim como as pessoas que fazem coisas comigo eu passo pra elas Eu vou passar pra vocês também, no geral Pra vocês que estão começando e têm essas dificuldades Que eu encontrei nessas pessoas em que eu fiz trabalhos com elas Então vamos lá pro Premiere, pra tela do computador E eu vou te passar então esse basicão Que é o que eu sinto necessidade E aí você vai tirar algumas dúvidas Talvez algumas coisas você já vai saber, algumas coisas não Enfim, é legal, vai agregar de alguma forma alguma coisa pra você, eu acho Vamos lá pra tela do computador Bom, essa aqui é a interface do Premiere, né? Esse que eu tô usando aqui tá em português e é o 2015 Eu não aconselho você a instalar em português, é horrível As traduções dos efeitos são horríveis Mas eu instalei assim, deixei e agora já tá assim faz tempo Só quando eu formatar o computador de novo que eu vou instalar o inglês de novo Mas enfim, se o teu não for em português você vai dando uma olhada aí Que as coisas são mais ou menos nos mesmos locais E não tem problema não Vamos lá então, aqui eu já importei um vídeo, né? Um vídeo meu aqui E assim, a primeira coisa que você tem que entender é o que? Pra importar, né? Você clica o botão direito aqui nessa caixinha de projeto E importar, tá? Você importa lá, acha teu arquivo e importa aqui pra dentro Uma coisa que eu quero falar pra vocês são sobre as sequências Ou sobre as timelines Por exemplo, vamos fazer uma timeline aqui Eu pego esse arquivo de vídeo e arrasto aqui pra cima Desse negocinho aqui que é tipo uma folhinha em branco, né? Se você clicar nele aqui Você vai criar várias coisas a partir disso aqui Sequência, arquivo offline, camada de ajuste, título, enfim Como eu vou criar uma sequência Eu posso vir aqui e clicar, criar uma sequência E ele vai me dar vários presets aqui Ou eu posso pegar o meu vídeo Que ele já vai criar uma sequência de acordo com o meu vídeo, né? Do jeito que o meu vídeo é Se for 1080, se for 4K, enfim Aí eu vou arrastar aqui pra cima Peguei ele aqui, arrastei, joguei Pronto, criou uma nova sequência Pra você aumentar as camadas aqui É só você, só pôr o mouse em cima aí Dar o scroll do mouse que ele vai aumentar as camadas aqui Que você tem que entender que cada faixinha dessa aqui é uma camada Eu posso colocar na de cima, na outra Posso criar mais uma colocando, arrastando, mais uma Enfim, isso aqui são as camadas de vídeo E aqui embaixo são as camadas de áudio Tem uma separaçãozinha aqui Pra você ver que daqui pra baixo são as de áudio E daqui pra cima são as de vídeo Beleza, eu criei aqui Uma coisa que eu quero explicar pra vocês Sequência, você pode pôr uma sequência dentro da outra Vamos supor que você veio aqui Você pré-editou esse vídeo Fez vários cortes Atalho pra você pegar Aqui a ferramentinha de corte Tá vendo? É essa daqui Atalho pra ela é C Então você aperta o C, que é de corte, né? Ou cut E aí você faz teus cortes, né? No seu vídeo, vamos tirar essa parte Vamos tirar essa e tal Beleza, fiz meus cortes Meu vídeo tá aqui E você pode fazer essa sequência E colocar ela dentro de outra Por exemplo Vou fazer uma nova sequência aqui com o preset 1080 60p Que as minhas câmeras são 60p Eu posso jogar essa sequência que eu fiz Essa aqui, ó Que tá aqui com esse nome EMA Não sei o que lá Eu vou renomear ela aqui Vamos colocar aqui Edição 1 E agora eu tenho minha sequência 3 aqui Vamos colocar edição principal Essa edição principal Vamos supor que eu vou fazer a minha edição toda aqui E eu quero pegar aquela edição aqui Mas eu não quero que vai todos os arquivos cortados Porque às vezes você tem muito corte Você tem um monte de coisa Você tem várias camadas Entendeu? E aí você não quer importar lá pra tua outra É... Sequência Toda essa bagunça Você quer um arquivo só Um negócio só Aí você vai pegar aqui, ó A edição 1 Tudo que tiver esse simbolozinho aqui, ó Vai ser uma sequência Ou uma timeline, né? Então você vai pegar e arrastar aqui pra dentro Ela vai tá Toda, é... Como um arquivo só E aí se você der dois cliques Vai tá lá tudo o que você fez Entendeu? E aí aqui ainda você pode cortar ela também Fazer o que você quiser aqui É... Pra vir como um arquivo só Você tem que tá Isso aqui selecionado Porque se isso aqui não tiver selecionado Por exemplo Vamos tirar E eu for importar minha edição 1 aqui Ele vai vir todas as camadas E todos os arquivos Tudo jeito que tá na outra aqui, ó Vai vir pra cá Claro que isso tem uma utilidade Às vezes você pode querer usar assim também Então por isso tem essa opção Daí você clica aqui se você quiser Deixa azulzinho, né? Se você quiser que vem como um arquivo só Ou deixa de selecionado Pra vir todas as camadas Todas as camadas Então você vai poder fazer isso várias vezes Você vai poder, vamos supor Você edita aqui Faz mais uma E joga pra dentro da outra, por exemplo É... Por exemplo, ó A edição principal Vamos fazer mais uma aqui E jogar isso aqui, ó Edição principal Criou mais uma Que a edição principal tá dentro dela Que veio com o nome de edição principal também Eu vou colocar dois aqui Então tá vendo, ó Essa tá dentro dessa Que é isso daqui E essa Tá dentro dessa Enfim Você pode fazer isso Quantas vezes você quiser Mas assim Claro que você não vai usar desse jeito Esse aqui é só pra te explicar Como funciona Tudo que tiver Esse simbolozinho Vai ser sequência Se tiver esse outro símbolo aqui Esse aqui é pra vídeo Esse aqui é pra áudio Se tiver os dois Vai ter os dois juntos Entendeu? É... Já falei do corte Então, né? Letra C pra você cortar Que é a principal coisa Você corta É... Por exemplo Deleta E arrasta Arrasta Ou se você quiser Por exemplo Tirar esse espaço Que ficou entre esse vídeo E esse Só clica aqui E aperta delete Ele já vai juntar automaticamente Aí uma coisa muito importante Que é o que eu queria falar muito É sobre a transparência Quando eu envio um arquivo pra alguém Eu mando em kicktime Com transparência Alpha Ou em sequência de PNG O que que é isso? Por exemplo Eu tenho a vieta aqui Vou jogar aqui pra minha timeline Tá vendo essa parte Que é preta Que tem o black ali Quando eu envio com transparência Essa parte preta Ela na verdade não existe Ela é só o fundo Do seu quadro de vídeo aqui Mas se você jogar isso Pra cima de um vídeo Olha lá Tá vendo? Não vai ter nada no fundo Então eu faço sempre Essa animação Essas aberturas Com essa interação Com o próprio vídeo Pra depois você poder fazer isso O que acontece muito É a pessoa fazer assim Ela tem o vídeo dela Por exemplo É... O vídeo vai começar aqui Vou deletar tudo isso aqui O vídeo vai começar aqui Ela vai dar uma introdução no vídeo E depois vai rodar a vinheta Né? Daí ela corta aqui E nesse meio tempo aqui Vai rodar a vinheta Aí o que a pessoa faz? Só joga a vinheta aqui no meio E pronto Aí o que vai acontecer? Ela vai apresentar o vídeo Aí quando for rodar a vinheta Vai dar o black E aí a vinheta vai entrar no black E aí vai sair no black também Ó... Ela sai no black aqui E como eu geralmente faço essa interação Eu mando em transparência Pra quê? Vamos supor A pessoa O que ela vai fazer? Vai jogar a vinheta pra cima Na camada de cima E aí se a apresentação dela terminou aqui Ela só pega E puxa um pouquinho mais Pra daí quando for entrar a animação Ela vai entrar no vídeo E não no black Aí ó... Entrou no vídeo E aí pra sair também Vai sair aqui Em vez de sair com o black Já arrasta o vídeo pra baixo E aí vai entrar já no vídeo Ó... Então sempre eu faço a animação Eu mando sempre assim Essa interação da animação com o vídeo Pra entrar no vídeo E já fechar no vídeo também É... Algumas dicas aqui Sobre as camadas Você tem o olhinho Pra habilitar e desabilitar Vamos supor Na hora da edição Você já viu Já colocou o GC aqui Mas quando você tá Dando o preview ali Pra editar Tá meio pesado Você pode por enquanto Deixar esse olhinho Sem o olhinho Pra daí não ficar pesado E você continuar editando E depois Claro Quando você for exportar Você tem que habilitar o olhinho de novo Aqui do áudio É a mesma coisa Você tem o M que é de mute pra mutar E o S de solo pra solar Se você tem várias camadas de áudio Você quer ouvir uma só Você sola Você tem várias camadas de áudio E não quer ouvir só uma delas Você não quer ouvir Você muta E aí você Pra ajustar o volume dessas camadas Aqui você vem Em janela E mixer de áudio Ou shift 6 Aí você vai ter todas as suas camadas de áudio Aqui pra fazer a sua mix Por exemplo Aqui é o microfone principal Depois esse aqui é uma trilha Você vai deixar bem mais baixa É claro A trilha pra não atrapalhar Aqui é o som Os efeitos sonoros Enfim Você vai ajustando os volumes aqui E aí esse ajuste É claro Tem que ser na orelha Ou na veia mesmo Não tem como fazer De outro jeito Não tem como o computador Ajustar pra você Da melhor forma que ele achar Por enquanto não existe isso Ou existe Mas está muito longe da gente ainda Não chegou pra nós ainda Bom É mais ou menos isso Que eu queria mostrar pra vocês Deixa eu dar algumas dicas aqui Isso aqui Que é um em minha É pra fazer o snap Por exemplo Se você encostar um vídeo perto do outro Aqui e não tiver ligado aquilo Você pode sobrepor o vídeo E ficar meio errado E acaba nem vendo Pode ser o objetivo também Mas por exemplo Se você quer que os dois Grude mais fácil Sem precisar ficar Vindo aqui Dando aquela Tentando encaixar Você coloca aqui Deixa azulzinho Que quando você for Empurrar Eles automaticamente vão Dar aquela encaixada E mostrar pra você Que está encaixando Entendeu? Agora a última coisa Que eu quero mostrar É sobre sincronizar o áudio É... Vamos deletar aqui Tudo isso aqui Que eu já fiz Deixar só o vídeo Importar o áudio aqui Importar um áudio aqui Do vídeo Tá, importei o áudio aqui E tem o vídeo É... Vamos fazer lá Vamos fazer tudo de novo Pega o meu vídeo Arrasta pra cá Vai criar a minha sequência Pra eu editar meu vídeo Lá dentro Vem aqui em cima Da camada Dou um scroll Pra ver as waves E joga o meu áudio Na camada de baixo E aí dou um scroll Pra ver as waves dele Quando você for gravar Faz Dá um... Se você não tiver nada Tipo uma craquete Dá um tapa Antes de começar a gravar Você faz assim 3, 2, 1 Pá Dá um tapão Pra ficar esses picos aqui Tá vendo? É... E aí vai ficar No seu áudio E na sua câmera Aí você vai ter que ouvir Certinho aí Pra ver se é o lugar mesmo É que eu não sei Se esse vídeo que eu peguei É o mesmo vídeo Desse áudio Mas vamos supor Que na hora que eu dei o tapa Vai ficar esse pico aqui Na câmera E esse pico No seu microfone Onde você gravou No gravador Então é só você jogar E arrastar E deixar os dois Certinho Né? Aqui Vamos supor que é aqui Né? Não é Pelo que eu tô vendo Aqui no desenho Das ondas Não é Mas vamos supor que é isso Aí você deixa aqui Os dois certinho Junto E aí Dá um espaço aí Pra ouvir E ver se você Sincronizou certinho Aí depois você pode Mutar esse áudio Que veio da câmera E usar só o de baixo E já era E aí você vai fazendo Teus cortes Aí quando você for fazer Tua edição Se você for cortar Você vai cortar O de cima E o de baixo Mas pra facilitar Você pode usar Um atalho Muito bom Que é o Ctrl K Ele só vai cortar Tudo que tiver Azulzinho aqui Por exemplo Se você tem uma parte Aqui em cima Vamos colocar outro vídeo Aqui em cima E essa camada Ela não tiver selecionada Você vai apertar Ctrl K Ela vai cortar Só os dois Que tá selecionado Se você quiser cortar De cima também Deixa ela selecionada Aí tudo que você Tudo que tiver Azulzinho aqui Nas camadas E você apertar Ctrl K Vai cortar tudo Junto de uma vez Tá vendo É isso aí então Meus criativos Esse foi o Premiere Basicão Essas foram as dicas Que eu senti necessidade De passar pra vocês Né Eu espero que você Tenha pegado Alguma coisa aí Nessa explicação Que eu fiz Infelizmente Tem que ser rápido Tem que ser um negócio Batidão Pra o vídeo Não ficar muito longo Porque senão As pessoas não assistem Mas como é vídeo Se você tiver alguma dúvida Você pode parar E dar uma voltadinha E falar Deixa eu ver isso aqui de novo Tal Vê mais uma vez Enfim Você pode entrar em contato Comigo pelo e-mail Criacão Tática Arroba Gmail.com Tá aparecendo aí na tela E eu vou deixar aí Na descrição também Então se você quiser Entrar em contato comigo Pra tirar dúvida Entrar em contato comigo Pra pedir orçamento Enfim Não é uma coisa Que eu queria fazer aqui no canal Esse negócio de ficar passando Contato profissional Pra fazer orçamento Mas pra manter o canal E conseguir Continuar postando vídeos Eu tenho que pegar Esses serviços assim Esses freelancers Pra me manter Porque senão Eu vou virar um mendigo E começar a gravar vídeo na rua Não vai ter jeito E não curte o vídeo não Esse vídeo não é pra curtir Não quero ninguém curtir esse vídeo Vai que Psicologia reversa Dá certo né Então é isso gente Muito obrigado pra você Que assistiu até agora Até o final Porque muita gente Fecha o vídeo Antes de ver até o final Já olha Sei o que esse cara Falando aí Já fecha Já vaza embora Vê o que tem que ver E vaza embora Enfim Eu fico grato com vocês Que assistem até o final Que sempre acompanham Sempre estão aí comentando Estão sempre me apoiando É Que estão aí Acompanhando o trabalho Segue eu lá no Instagram Muito obrigado mesmo Fique com Deus Se você tem um sonho Se você tem um sonho de fazer um canal Você tem sonho de produzir vídeos Faz Começa Faz teu canal Corre atrás do teu sonho Deus te abençoe Um grande abraço Muita criatividade pra você E até o próximo vídeo Você me vê lá Com essa mesma cara aqui Até mais Tchau Valeu Você que ficou até agora Até os créditos Difícil as pessoas Que ficam até o crédito Tem mais de uma hora Que eu tô gravando esse vídeo E eu tenho que transformar ele Depois em No máximo uns 15 minutos É mole? Não é mole cara Mas é massa Eu gosto Se eu não gostasse Eu não tava fazendo Também né Tem isso também né